E aí meu bonde, só de boa, satisfação mano, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um videozinho de GTA RP, né, videozinho de qualidade pra vocês que curtem assistir meu vídeo, né É lógico que meu vídeo é de qualidade, né mano, porque se não fosse, se não fosse qualidade eu ia ser um merda Mas eu não sou um merda não, então eu venho trazer uns vídeos de qualidade pra vocês Videozinho de GTA RP na cidade do Brazuca City, como sempre, a gente só joga nela, agradecido como sempre Mas antes de você ver o vídeo, você vai e deixa o seu like pra gente, mano Deixa o like aí antes de começar a ver o vídeo e deixa o comentário depois do vídeo falando o que você achou do vídeo, certo E hoje a gente vai fazer o vídeo mandando um rolezinho de BMW 1200 aqui no GTA, né mano Fazer um videozinho de boa, dando aquela voltinha, tá ligado, aquela voltinha de BMW, motoca, zera Rolezinho da hora, mano, vocês vão ver junto comigo Só não passar, perda, please Já, você tinha conseguido destravar, né, velho Sim, sim, sim Só que ele chutou, mano, chutar é feio Ou você mata uma arma ou... Não, não, mas chutar realmente é feio, pô, não pode Eu achei que você ia chutar ele de novo, velho Pode, viado Que não pode, mas você tá roubando Não pode, viado, não pode Eu iria chutar ele, pegar o trigo É feio, mano, é feio A gente tá total de frente, total de frente Não, tô ligado, mas ele acabou de passar Ai, olha Deixa eu te dar feio, mano Só pro caldo A gente tá a zero, né, ou você tem alguma É desse daí que eu queria, ó Desse daí que eu queria Qual é? Desse aí, ó Qual é essa capacete? É, o que eu ia falar? Você tem alguma aí? Aham, mas, ó Essa aqui, ó Quer ver, ó Esse daí tem lá, né, pai De onde que os caras compram aquela pulseirinha ali Compre esse aí também, no copo E ele é igualzinho do... Tá ligado? Do firme, né? Esse é louco Ô, carai, foi uma perda Eu queria fazer esse não, sério Se eu soubesse Eu não tinha pegado a mamarok Pegado esse aqui, ó É, tem ideia, bem melhor Ei, tu... Ei Se tu botar um azulzão nele, mano Um amarelão, rapaz Fui comprar o galão Tô abastecendo pra você, homem Eu liguei pra abrir o carro Em vez de abrir o porta-malas Deu gosto, mole, hein Traga a capacete pra ele separar, não, né? Porque ele pode móvel Ah, capacete Mas, é... Ele colocou Opa! Pô, quando você tá pilotando Fica pulgadão pra lá na frente Mano, cara 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 Já passou lá atrás E veio de se virar se é régua Mano, mano O quê? Já tinha cheio de gente Negúcio, você tá tentando não, mano? Nada pros caras nem caras nem prisão, né? Você tem no ok? Não Vou passar uma pra você Pode ser? Tá com duas? Fica, ponto Esse é o próximo passo Mano, que cara vai me chutando Mano, cesteião Mano, cesteião Ah, eu devo Não tô gravando, então Eu devo Eu tô, uai Você tá? É lógico Tá Daí, como que a gente ia se explicar Se a gente fez a mesma coisa que ali Tá errada, João? Meu Deus Meu Deus Não entendi o que você falou? Fica demais, pilota aí Barbira assim mesmo Não, vai achar, mano Vou acabar esse vídeo enquanto nós achar um carro pra nós levar O cara tem instinto, mano, quando vão roubar, não é possível Você não tá gritando, não, né? Segunda vez Não, pô, mas acho que ele ouviu o barulho do carro Pode ser Na hora que ele viu, ele já saiu de lá correndo Deixa com o xixão de sangue Tá tudo verde, pô Pô, se passou ali ali na moda da mulher Sem nenhuma cor, cabrão Tá, então muda pra amarelo Ô, moço, passei Desculpa aí O cara aqui é meio ruim no volante, viu? É um robôzão É, ué, pronto Resolveu Agora, deixa ele pilotando nessa aí, deixa ele pilotando nessa aí Mecânico, você não rouba, não Cê tá mal Tô ligado Os caras ouviu barulho, velho Também uma moto com escândalo desse, como que não ouviu barulho Complicante isso, cara Eu vou assim, já que eu chego de cara, velho Não sei o que, ó Pior que eu tinha conseguido, mano Ele vindo, mas eu rio na cara do perigo Se ele tivesse arma, você não morreu Era um foda Cara, tá difícil achar, hein Ainda vai achar Paisão Paisão Meu Deus do céu Ô, paisão O sinal tava verde, pai Pra mim Pra mim nem gostou, irmão Ô, louco Pra mim se levou eu louco Cadê meu amigo? Cadê meu outro outro? Acho que eu vou... Foi mal o trabalho do maiô, mano? Ah, cadê ele? Cadê ele? Essa foi feia, hein Nossa senhora Ah, o cara levou eu, velho Vamos passar no hospital, velho Bora Ixi, mais um sinal Para o hospital sinal, vamos morrer O cara pegou o noizinho cheio, velho Cheio E pra ele não, você viu, né Só pra gente Uhum Ih, tomei uma multinha Então, se a gente faz agora Aí, ó Se eu pudesse roubar aqui, gente Que eu não posso Mas se eu pudesse roubar aqui, ó Colar com a camisa, por favor Senhor pode tá retirando o capacete, por favor Senhor, você pode tá retirando o capacete Só um minuto, senhor Tu pode tá me acompanhando Você é tendido aqui agora É, só o senhor que tá deitando na mata É, boa noite Boa noite Qual é o nome do senhor? Se quiser prequete, dor no pé Olha lá, meu pé tá até torto É só dor no pé mesmo? Também Vou tá... Vou tá puxando Que deu meio que uma distendida no pé, entendeu? Uhum Aí eu vou tá cobrando tratamento primeiro E eu já posso iniciar, beleza? Beleza Ó, eu vou contar até três e eu vou puxar Um, dois, três Uhum Que dor, velho Essa foi doida É, então Enquanto se eu tiver melhor espoeta Levantando da mata Precisa só chamar o setor Positivo, doutor Valeu Nada, vou fazer Torteleiro de jogo, me tinha manteio Já tomei já Ah, tá, tava bem Ferimentos curados, a gente vaza Np1, hein? Bora, meu nego, nós tem que achar um, hein? Bora então Carida, outra muta Limpião de moto e olha no que deu Dando um rolê de BMW Cura de um Quase se matou Cura dela tá feia, dá pra dar uma consertada Com certeza, turco, dá, vamo lá Tá certo, né? Tá certo, aí cê pode usar um AK ou não é o... Pô mano, quer se consertei? Certei E aí doutor? Aí ô, conserta aí pra ele aí Fala sua transferência, pai 1429 Transferência, né? Tanto faz Ê doutor Fui aí Tamo junto, valeu Abastecer a motinha, né? Não pode Liga de abastecer Bati ali, mal liató Te dou um minuto dessa chamba Vou achar em um minuto Ali ó, porta Porta, porta Porta a esquerda Ah, era lixo azul Chega no caso Poxa Igualzinho cá, de longe Já errei por causa desses lixos também Boa Bonito demais Cê acredita que esse poste apareceu depois pra mim? Tá correto Aí é complicado Na hora que eu cheguei nele que ele brotou Mota que cai, pai Frear Frear É bom frear Já vira tudo, ó Acho difícil pra cá ter alguma coisa Essa cidade aqui pra cá é tudo morto Só não sabe sair além do mundo Me espalha as coisas Acho que não tem nada pra fazer pra cá É Calma Queria Derrubar É que a gente tava contra a mão É Eita porra Não, carro lá Vira Vira Esquerda 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 Vai reto Vai reto É É É Mano Tá difícil achar alguma coisa Mas não vai achar Vamos achar É Nossa senhora Bati de novo Essa daí foi feia Tem que ir lá pro hospital de novo Digamos que um Porsche entram na minha frente Tem que ir lá na HP mano Mais uma caída eu tomo Você tá muito intenso Você tá muito tempo parado? Ah Não pô bora Justi tozinho na azeite Tozinho na azeite Perdi nada assim Perdi véi Vou aproveitar que eu vou tá lá E vou fazer o tratamento Boa É o berola ali? Não é não é Que que era também Vê se dá pra... Vê se eu sei imitar uma broca Parece que eu vi um carro entrando por aqui Pode entrar acho que eu preciso ir no hospital Ô gurizada É... Apareceu no hospital hein mano Esse vídeo eu tô vindo no hospital demais É doido Opa Opa e aí doutor bó lá Positivo Dura no pé doutor Os dois tropecei numa pedra Quando levantei Vou andar do outro tropecei com outro pé na outra pedra Positivo Tá um pouquinho em cima do meio Tratamento finalizado Agora não pode mais dar mole né mano Boto e danissa Cê é doido? Pode mais dar mole não Não, mas eu tinha clicado primeiro Eu devia tá mais perto curioso Aí agora eu não tô nem muto aqui Depende muito se tu vai no canto ou não Viado do céu Meu coração mano Achei que eu ia explodir Achei que nós dois ia ser explodido agora Ave Maria Tinha que fazer da gente ia aceitar Meu Deus do céu que bota Eu fui olhar ali tá ligado Eu tô pro lado da merda viu Primeira vez só hoje Eu fui olhar pro estacionamento viado Na hora que eu li pro estacionamento No poste de novo Já é demorou Nem passa viado Não evita problema Quer denunciar esses caras pra polícia? Pelo que? Bora 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 Denunciar os caras Os caras tava com arma na mão Não não A gente pode ser preso por falta Achei o suspeito Três caras XJ tá sendo assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só tem atropelamento todo da hora Tá pra fazer com O que? Com a XJ? Com a XJ? Meu Deus do céu O que tá fazendo isso aí? É só com ela Essa daqui não é uma cola grau Roderão Ficando pobre Só tem 30 minutos pra achar um carro Eu vou achar rapaz Eu vou achar Tua maldia era Tão fazendo seu maluco Quero se matar Deu volta e volta Deu dando as 20 e volta por aí Você ficou indo pro norte e voltou Rapaz achei que cara ia bater em nós hein Deu do meio sem querer Vou acabar achando que eu tô mostrando por querer Olha lá uma R1 igual do Vitinho Nossa senhora Cê é um motoqueiro fantástico Só fumaça Só fumaça Via policial Massavíra era muito fácil Pode pegar três postes diferentes E já fiquei quebrado já É que é cara hein Se fosse barato tá bom Então Aí cê vai lá na barra de feedback da mecânica Eu sou o mecânico Farrael Moto que é tu? É pai dá um talento nela pra nós aí Paga sua transferência Passaporte coi Obrigado É eu Vamo lá que eu passo por cê A hora Dora esse radar pegando eu aí velho Ai tá rodando já Por onde cê tá caçando motel Tô andando Tô esperando aparecer uma oportunidade aí Abraçar não Aqui não pode velho Ah pode não? Cadê não Puta que pariu Pelo amor de deus velho Ah porra de negro Perdi nada perdi nada Quarta vez O carro tá tudo aqui na praça Que bosque É velho Um festa aqui Olha o lowrider Pula Vem quantas pessoas tem aí na cidade Você vai me ajudar a ajudar o amigo ali tá Ajudar quem? Como? 5 mil de cada um pra ele Pra ele o que? Pra ele Eu prometi 50 mil Muita coisa Não mas é Coitado tá pobre Pra dar pra ele Ele vai voltar pobre Isso Tá meio pobrezinho É que ele saiu pobre né A gente ficou rico Ele ficou pobre Já é? Pô isso aí Cada um dá 25 Só pra dar uma fortalecida né Temo que ajudar todo mundo Temo que dar 25 mil Com o Vitinho também Vitinho tá pobre Ah mas Vitinho tá com os carros VIP né mano É Tem 20 mil no banco coitado Não mas só que aí Também tem o dinheiro que veio do VIP não veio E salário também Que é o pacote VIP 10 minutos e 0 Porra mano Se eu tô no prejuízo andando pra cá Tomando multa achando nada Posso cortar o fruto E aí mecânico saldo Se puder depois se dá um talento pra nós Eu tô sem kit aqui Eu tô mecânico De falar com ele Ô ele quer repara Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai parar de novo Ah é combustível Ela vai voltar com tudo Tá de onde? Falar tu usar prata para matar um elemento olha aqui eu não tenho vida do que tem né o que tem cara o zé o zé o zé o zé o zé que tem viado vai sobe na moto aqui porra aí não já por ali fica por ali que eu vou pegar aqui fica por ali fica por ali fica por ali fica aqui fica aqui fica a moto tá trancada guarda ela vem com seu carro pera aí eu vou pegar isso vai pegar já tem que tá cheio de gente hoje eu vou por juros e travou travando tá ligado tá sucato mas dá de fazer um dinheiro que esse aqui né não é pega eles quando ele aqui embaixo da ponte e os caras do os caras de quatro minutos tem que ser rápido 4 minutos tem que fazer a boa dá um dinheirinho em praça por bem praça que você vai se tocar bem viado só vai para o tempo não já saiu o gurizada onde que eu tomou cada aqui no meio do mar para ver o negócio para quantos carros aí já deixe seu carro aberto para mim acabei de ver o cara foi lá comprar logo chegou o dono do carro aí viado chegou o dono aí pegou 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 e o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado do vídeo escreve no canal por gentileza né não pelo amor de deus né cara se você não se inscreveu no canal vou ter que meter a mão pela por essa tela e socar não sei se inscreve no canal deixe seu like e manda para aquele amigo seu que se inscreve no canal e curte um rp zinho né valeu